Jogo aí o Bento, já sai jogando rapidinho, e rapaz, olha só, pegou o jogador do Atlético E aí vai tomar o cartão, mas né, tá feita a confusão, né, o Marcos Leonardo desnecessário Ele é falta em cima do jogador do Atlético, já dá aquela confusão Você vai lá, o Hugo Moura não gosta, vai lá, fala alguma coisa E aí o Marcos Leonardo subiu o cartão, olha o peitaço agora que deu ali o Pedro Henrique, hein Os jogadores, aliás, do furacão ficaram na bronca por ali É, e a foto foi no Pedro Henrique, olha só Não precisa, desnecessário, né Exatamente, e como você disse You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You gotta work, never tell, keep your head down, fine, but you love and excel, yeah Push and pull and repel any